Ai, alguém me tirando daqui, por favor! Droga, não tem ninguém! Oi, Vitor. Oi, oi. Cara, eu tô precisando de um favorzão seu. Desculpa te atrapalhar no trabalho, mas você pode me ajudar? Tá, calma, o que aconteceu? Tô trancada, no escondidinho, você acredita? Você pode vir aqui me tirar? Como é que isso foi acontecer, Valentina? Ai, depois eu desconto, por favor, vem aqui, eu não aguento mais ficar aqui. Tá, tá, tô indo, calma aí, aguenta aí, aguenta aí. Tá. Nossa, Letícia. Pelo visto, o livramento não ia conseguir aprontar tudo isso a tempo mesmo, ó. Tem coisa beça pra fazer. Vambora ralar que a gente tem que botar tudo isso em dia. Vamos. Sabe o que isso aqui tá me lembrando? Quando eu cheguei aqui nessa cidade, que eu era dura pra caramba, não tinha família pra me sustentar, tive que ralar pra caramba. Sabe que eu cheguei até a ter três empregos ao mesmo tempo? Eu fazia uma ideia diferente de você. Ah, que ideia? Vai ser o visual? Sei lá. Achei que você fosse uma patricinha bancada por pai e mãe, né? Quem me dera. Ó, depois de tudo que eu já trabalhei na minha vida, bem que eu queria mesmo ter sido bancada por papai e mamãe. Eu acho que eu tinha um pouco de preconceito com mulheres da sua idade. Achava que eram meio bobinhas, não sei. Mas pela sua história, Letícia, você me parece ser bem madura. Já viveu bastante, né? Ó, depois de tudo que eu já trabalhei, acho que eu podia até, você sabe, que é uma vovó. Bom, eu tô cansado. Vamos deixar pra terminar o resto amanhã? Vamos. Vamos? Então tá bom. Então. Foi ótimo trabalhar com você, sabia? Nem gostei. Te conhecer melhor também. Também. Se cuida, hein, Letícia. Se cuida. Yes. Ele me acha madura. Ele me acha madura. Pra você ver como o tempo passa, né, Dianininha? Ontem mesmo a Clarinha era um bebê e hoje ela já virou mocinha, acredita, é? Apareceu a Margarita. É claro que nós vamos comemorar. Tá, aparece lá em casa, a Clarinha vai amar. Maravilha. Beijo. Felicidade é essa, Cis? É, não é todo dia que a filha da gente pula uma etapa, né? Nós temos que comemorar. E precisa? É lógico que precisa, que pergunta. Meu Deus, eu nunca vi ninguém comemorar a primeira menstruação da filha. Ah, Paulo Roberto, você não entende nada de mulher. Tá, meu amor, por favor, olha essa aqui pra mim, ó. Tá, deixa eu ver. Deixa eu ver pra quem que eu vou ligar. Ah, pra Carlota. Hum, ela vai morrer de inveja da minha filhota ter virado mocinha. Deixa eu ver onde tá. Tia Cliça. Oi, Mia, e aí? Passou um teste pra cantar com o Bernardo? Passei, tia! Agora você vai ter todo o tempo do mundo pra ficar do lado do Bernardo. Pois é, né? Por isso mesmo que eu vim aqui agradecer. Olha, sua dica foi tudo de bom. Tia, eu nunca ia imaginar me imaginar cantando com o Bernardo, né? Imagina. E o teu pai? Ele topou patrocinar a dupla, como eu te falei? Meu pai topou na hora, tia. Olha, aí o Renato nem pensou duas vezes em me contratar, né? Ele tá me tratando como se eu fosse uma diva. Ai, que ótimo. Bom, agora tá nas tuas mãos, hein, minha nora predileta. Que raiva do Luca, ai, que raiva. Valentina, Valentina, o que que aconteceu? Seu scooter tá com os dois pneus furados lá fora. Eu sei, foi o Luca que furou. Cara, que loucura. Não, eu trouxe ele aqui pra dentro pra tirar satisfação e ele me deixou trancada. Idiota, esse cara perdeu a noção. Não, imagina se eu tô sem celular. Eu podia ficar presa aqui até amanhã, porque não tem ninguém nesse colégio. Eu podia morrer gritando aqui. Você quer saber? Eu já me enchi o saco desse Luca. Eu vou ter uma conversa séria com ele, vai ser agora, vamos. Calma, Vitor, para, não adianta. Eu já tentei falar com ele mil vezes pra ele me deixar em paz e não adianta. Vamos, vamos que eu vou resolver, vem, vem. Vem cá, vem cá. Cara, que história é de perseguir minha namorada? Ficar furando o pé no discuto, prender ela no escondidinho. Você tem problema? Isso aqui não foi eu que furou. Ovo, eu te dou papo. Tu para de perseguir minha namorada. Seu bicho vai pegar pro teu lado.